E aí galera do Farm, como é que vocês estão? Beleza? Tranquilo, né? Nós estamos aqui na nossa vida. Tava ali vendo se chegou alguma coisa pra ali pra lanchar, mas tá feio o negócio aqui, cara. Então, pegamos a missão aqui no Campo 26, vamos continuar nossas missões. Eu já vendi aquela, tá? Deixa eu mostrar aqui pra vocês o quanto a gente estamos aqui nas nossas finanças. Cadê as nossas finanças? Cadê a quebradeira aqui, ó? Isso aqui é estrutura vendida, cadê a bagaça aqui? Cadê? Aqui, ó. É receita de contratos, tá vendo? 669 o último contrato, receita de colheito 207, que foi o que nós vendeu daquele último contrato. Olha lá, mas tem 9.514, né? Tá bom. Paguei as dívidas, né? As dívidas da fazenda estavam meio pesadas, se você tá doido. Então, vamos continuar aqui, peguei mais um contratinho e vamos embora pra lá. E, como sempre, as lives continuam, vocês já sabem. Não precisa dizer nada, né? Você já sabe lá onde encontrar a gente, na plataforma Trovo. Nós estamos fazendo live lá na nossa beudinha. Cara, eu vou trabalhar mais cuidadoso aqui, porque esse trânsito aqui, misericórdia, o último acidente, maço, a lataria da caminhonete, tudo, virou uma laxa. Nós vamos passar um herbicida ali no campo 26, que é o que tá tendo pra nós hoje, né? Deixa eu ver aqui, meu Deus do céu. Ixi, aqui tampa pra nós, eu acho que dá pra ir, né? Bora. Espero que não venha ninguém naquela velocidade doida pra atropelar a gente. Campo 26, deixa eu ver aqui, campo 26, aonde que está esse campo... Meu Deus do céu, deixa aí, vai aí, vai aí. Campo 26, tá, vamos virar aqui. Meu Deus do céu. Abrir o mapa é complicado, né? Vamos lá. Bora aqui continuar na estradinha. Campo 26. Eu acho que é bem aqui do lado. Vídeos estão saindo, vou tentar postar os vídeos certinho lá na frente, depois do... Não, então eu tenho pra atravessar pra lá, se eu não me engano, deixa eu ver. Não, eu poderia entrar aqui, mas não, eu pular aqui a calçada, será que não dá bela? Não dá nada, ninguém viu nada, vai. Aquele cara ali, mas ele não vai falar nada não, né? Ah, uma bucinadinha pra ele, pra ele ficar de boa, né? Eu moro por aqui, e vou lá passar o nosso Bicida. Eu vou fazer assim a parte de alguns contratos aqui hoje, fazendo um pouco, tipo, mais acelerado, pra não ficar aquela coisa muito... Ih, vai passar aqui o Uniport, pô? Passa, 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 passa. Passa, 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 bonitinho. Isso. Ah, trem bonito, hein? É pra cá mesmo que eu tô indo, né? É, 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 já é ele aqui, homem, ó. Pois então, então é isso aí, eu vou fazer como sempre aqueles vídeos acelerados na parte do trabalho. E eu vou pegar mais uns três contratos aqui, mais ou menos, pra nós rendermos um dia pra nós começar a trabalhar na nossa fazenda também, né? Cortar umas madeiras lá pra vender, mexer com umas coisinhas mais coisitas, e assim por diante. Porque senão vai ficando muito enrolado as coisas, certo? Ó, deixa eu só abrir esse peixe aqui já. E é isso aí, menino. Vai ficar aquela parte de vídeo acelerada agora, certo? Compreendes? Então, é isso daí, tchau, zato. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Deixa eu ver o campo 30 Onde que é aqui, cara 30 não é muito 28, 27 Tá aqui O campo 17 é pequeno até Vou ver o que é que eu apronto aqui E eu já volto É, galera Então é isso aí, terminamos aqui Aquela missão já Peguei essa aqui já no campo 27 E o vídeo vai ficar por aqui Então, ei Tamacharré não faz isso Ali também é passar o herbicida também Por aqui Passar um herbicidinho aqui na fazendinha Porque faz parte, né Porque senão eu não ganho dinheiro Já compramos o motosserra, vocês já viram E o resto dos episódios Vocês vão acompanhando aí Vamos ver o que vai Argumentar o que vai acontecer Cara, o 27, se eu não me engano É aqui Eu vou vazar é aqui já Nada não É pouca coisa Deixa eu ver se é aqui mesmo Melo e aquele campo ali Então é isso aí Até o próximo vídeo Fiquem todos com Deus Valeu Fiquem todos com Deus Fiquem todos com Deus